Já vejo o pé pra descansar, é doida pra lá, se eu posso calmar, Veste, vem me ajudar, o meu coração, e esse que eu quero dentro, amado meu querido, e esse que eu quero dentro, amado meu querido, e esse que eu quero dentro, amado meu querido, Jesus, neste nome do menino começará Jesus, os céus e os céus e os céus são pertinentes Jesus, um presente que Deus o enviou pra nós Jesus, até o pé principal, te abrigo a nós Eu não vou amar, eu acredito, eu não vou não cagar Só porque estás comigo, eu posso amar Eu já tenho fé pra desculpar Mas o rachinho dá no ar Sim, eu posso amar Veste, vem ajudar